Salve, salve galera! Vou estar mostrando aqui hoje o trampo que foi feito na Saveiro Passei lá no Lessan, lá no Alessandro que faz os escapamentos Vou pôr a foto dele aí, ó Aí, depois eu vou pôr o telefone dele de contato aí Quem quiser tá fazendo escapamento Santo Antônio, coletor, qualquer coisa o moleque faz lá O moleque é bom, hein? Então aqui, ó Tá O tanque aqui, ó, que eu mandei fazer Ele fez pra mim lá, ó Três saídas, cast tanque, né? Tá vendo, ó? Ó que soldinha bonita que ficou Ficou um negócio bacana, nada daqueles cocô de pombo lá Três saídinhas porque eu tô modificando O sistema aqui de combustível Vai fazer Vou andar com duas bombas Tá? Vai alimentar duas Uma cada bomba aqui E aqui um retorno, certo? Eu vou Eu já tenho uma bomba lá, né? Eu ando com uma bomba de 12 bar Eu vou colocar mais uma E aqui eu vou puxar o retorno lá da Do dosador Vai vir pra cá Pra jogar direto no Na caixinha aqui Certo? Aí, ó Então quem quiser Tá fazendo aí Escapamento É Catch tanque Qualquer coisa o moleque faz lá, tá? Ó Tá aí o telefone dele aí, ó Aqui eu ainda tô mexendo aqui Mandando uma Uma mexida no motor, ó Desmontei o kit Tá sem o kit que eu tirei Porque queimou a juntinha E eu tô mudando aí Eu vou colocar aquela junta de Ó Que é a junta queimada aqui, ó Tá saindo até um pedaço aqui, ó Tá vendo? Ó Ó, viu? Ó Aí tava vazando tudo pelo coletor Daí eu vou colocar de aço, né? E vou voltar Mas o projeto é mudar Pra fluxo cruzado Aí logo mais Eu vou tá fazendo ela Fluxo cruzado Aí eu faço um vídeo aí Certo? Um abraço pra todo mundo Falou!